Faz sempre necessário remover a argamassa antiga para colocar o novo porcelanato? Bom, do meu ponto de vista, não. Não tem necessidade se a argamassa está bem ancorada, se ela está bem firme ali, bem grudada. Pega uma talhadeira, um martelo, tenta remover. Está saindo fácil, remove. Certo? Cobra por isso, perde um tempinho, remove. Está bem grudada, vamos falar assim, tem bastante aderência, está bem firme. Não está saindo com facilidade? Não, tem problema. Cara, não tem problema, é parte cimentista, cimentista com cimentista, que seria argamassa com argamassa. Ela gruda, ela adere, não vai dar problema, só preencher bem o espaço ali. Dupla colagem ou a queima na peça, como eu mostro em alguns vídeos. Não tem problema, gente, independente se é chão ou parede. Quando que você remove, então? Desnível, nível, tem uma soleira, o cliente não quer arrancar a soleira, tem que arrancar a argamassa, janela e por aí vai, tem que remover. Em muitos casos, não é necessário remover a argamassa. Só se você precisar mexer no nível e desnível, ou ajustar alguma parede para poder fazer a instalação do revestimento. Em algumas reformas, nós temos que remover a argamassa para tentar igualar o revestimento com a janela. E às vezes não dá certo, tem que trocar a janela ou retirar e reinstalar. Outra ocasião que você também deve remover a argamassa é quando vai fazer a troca de algum revestimento. Não tem como colar por cima e manter o prumo ou nível dos materiais. Tem que remover a argamassa. Remove tudo, deixa bem limpo e faz uma nova aplicação. Se você está reformando a parte interna da casa, fique atento a respeito dos batentes, onde vão as portas. Pode ser que se você não remover a argamassa, a porta não vai abrir. Então é um ponto a ser avaliado. Se você remover o piso, vai fazer a instalação de um novo piso e não vai mexer nos batentes, nas portas. Pode acontecer da porta não encaixar novamente ou ela ficar travada, não conseguir abrir no espaço ali por conta do nível. Por isso que eu falo novamente, removemos a argamassa por questão de nível e desnível. Então, vamos lá.